Olá, o Terra Capixaba já está no ar e é só aqui que você fica muito bem informado quando o assunto é educação, meio ambiente, responsabilidade social, cultura, artesanato. Vamos ver o que é destaque nesta semana? Você já ouviu falar do Museu do Lixo? O local foi criado para guardar e armazenar um pouco da história dos moradores de Vitória. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Hoje você vai ver também que o chapéu, além de proteger nossos cabelos e a cabeça contra raios solares, virou um acessório quase que indispensável. E ainda, mais qualidade de vida e muitas oportunidades de trabalho no sul do Espírito Santo. Gostou? Então não saia daí porque já está no ar o Terra Capixaba para todo o Espírito Santo. formando o cidadão. Música A história e a evolução dos moradores da nossa capital contada através do lixo. Vamos ver? Música A partir de objetos encontrados no lixo, surgiu a ideia do Museu do Lixo. O espaço reúne peças de diferentes épocas. Na época o gerente da unidade resolveu montar uma sala onde seriam colocados objetos que já estavam sendo colecionados desde a época que foi inaugurada a usina de 1990. Então foram encontradas peças antigas, curiosas, que foram despertando a atenção dos catadores que faziam seleção do lixo. E aí foi feita uma pequena quantidade de objetos. Então na época o gerente teve a ideia de montar uma sala para ser colocados esses objetos e livros. Então foi iniciada a sala do Museu do Lixo que funciona até hoje. Vitrola, enceradeira, ferro de passar roupa brasa. São peças que fazem parte do Museu do Lixo. Objetos que foram descartados pelos seus donos por não terem mais utilidade. Mas que hoje contam muitas histórias e guardam muitos ensinamentos. São livros, são objetos antigos, dinheiro antigo também, que a pessoa guardou e chegou um certo dia e resolveu jogar fora. Então cada objeto desse tem uma história da pessoa que jogou esse material ou livro que deixou de ser interessante para ele. Ele resolveu descartar esse material. A variedade e a raridade de algumas peças provocam a reflexão de quantos objetos são diariamente aterrados, levando à história e à cultura do país. Mas no museu eles encontraram um outro destino. Aqui é possível acompanhar a evolução de uma cidade, retratar os costumes e avanços tecnológicos. E por falar em avanço tecnológico você sabe o que significa esta máquina? Mas parece um projetor. Mas era aqui que se fazia os exames de vista. Além de objetos, o museu abriga também cerca de mil livros. O acervo vai da literatura brasileira até grandes enciclopédias. No caso dos livros nós temos enciclopédias, temos dicionários, livros didáticos e de literatura, que a pessoa pode chegar aqui e também ficar um tempinho aqui lendo, pesquisando. E nós temos as peças antigas do museu, como rádios, TVs antigas, telefones e outros objetos também. Antigamente ter uma enciclopédia dentro de casa era sinônimo de status. Hoje, para muitas pessoas, ela caiu no desuso, já que a internet se tornou uma grande fonte de pesquisa. Porém, é uma pena que o conhecimento tenha sido jogado no lixo. Mas graças ao museu, esses livros poderão continuar cumprindo o seu papel de educar, de levar informação e cultura para todos nós. Os livros estimam-se aproximadamente mil livros, e os objetos, 250 aproximadamente, de objetos que nós temos. Nós temos objetos muito antigos, então a gente pretende saber que ano que foi utilizado esse objeto, para tentar catalogar esses objetos, para ter o histórico de cada peça que nós temos aqui. E qual é o futuro do museu? A ideia é colocar em local onde seja mais de fácil acesso para o público. E nós planejamos, então, divulgar melhor o Museu do Lixo, para estar contando a história do lixo do município. No programa da semana passada, nós falamos da importância de separar o lixo na nossa casa, fazer a coleta seletiva. Afinal, o lixo virou matéria-prima. E veja no próximo bloco. Qualidade de vida e mercado de trabalho para a população sul capixaba. Mais isso no próximo bloco, a gente volta já. Depois de 18 meses de obras, a população de Anchieta ganha mais qualidade de vida. A população sul capixaba conta agora com uma nova estrutura de atendimento do hospital do MEPES. Foram 18 meses de obras. O investimento foi da ordem de 8 milhões de reais. Então, foi necessário para que o hospital fosse ampliado e obtivesse a condição de operar com mais equipamentos. Se fizesse a remodelação de toda a rede elétrica, com colocação de novos geradores, novos transformadores. E também da rede hidráulica, com ampliação da capacidade de armazenamento de água, que é o principal ponto na questão de higiene do hospital. Com isso, você tem condições de receber mais pessoas e atender melhor essas pessoas, num processo bem mais seguro. Nós investimos aqui 8 milhões e 100 mil reais nessa etapa de ampliação. Construímos quase mil metros quadrados e doamos, há coisa de um ano e pouco atrás, quase um milhão de reais em equipamentos. Inclusive, uma ambulância UTI que funciona plenamente na estabilização das pessoas e levando até melhores hospitais em Vitória. A reforma e ampliação do hospital foram realizadas pela Samarco, em parceria com o Governo do Estado, Ministério Público, Prefeitura de Anchieta e Movimento Educação Promocional do Espírito Santo. Essa aí é uma experiência que nós temos nessa região. Como eu disse, há três anos foi criada a micro-região, onde tem os municípios de Guarapari, Anchieta, Piuma e Alfredo Chaves. E numa grande parceria do Ministério Público com a sociedade, a municipalidade e as empresas é que a gente está podendo conquistar todas essas obras. É qualidade de vida aqui também para o sul do Espírito Santo? Muito, né? Porque vem muitos empreendimentos aí e a gente está, como Ministério Público, acompanhando antes os impactos que podem vir a alcançar para que a população não seja prejudicada. Esse é o nosso papel outro, mais preventivo do que repressivo. Segundo o superintendente do hospital, Hidalgiso José Monec, a nova estrutura do hospital proporcionará mais conforto e segurança para a população de Anchieta e região. Essa reforma e ampliação do hospital ampliou a possibilidade de atendimento à população de Anchieta e da região. Historicamente, o hospital em maternidade de Anchieta já faz isso. Então, essa reforma dá mais possibilidade de ele atender a população. Mas, veja bem, aqui na região, o hospital atende só a baixa e média complexidade. Na região, ainda não temos um hospital de alta complexidade. Então, quando há necessidade de levar as pessoas para Vitória, os pacientes para Vitória, eles primeiro recebem os primeiros socorros, o atendimento aqui e vão estabilizados em segurança para os hospitais de Vitória. Agora, explica um pouquinho o que vem a ser alta complexidade. Que tipo de doença, por exemplo, não é tratada aqui? Pessoas que tiveram traumatismo em acidentes, que necessitam de cirurgias mais complexas. Então, aqui no nosso hospital, nós trabalhamos com pequenas e médias cirurgias. Quando o paciente requer um tratamento mais sofisticado, com UTI, etc., aí nós temos que ainda enviar para Vitória. A ampliação do hospital permitirá que em 2011, aumente em até 12% o número de procedimentos médicos. Para José Teodoro, morador de Anchieta, o maior beneficiado é a comunidade. Essa reforma, ela veio de encontro às necessidades da nossa região, né? Porque o hospital já estava precisando dessa reforma e isso vai melhorar o atendimento da população. O aparelho de raio-x foi reformado, as salas de emergências, já ganhamos mais UTI. Então, essa reforma, ela vai ser muito boa para nós aqui de Anchieta e tanto da região, né? Que é a região vizinha que usa esse hospital aqui como apoio para poder com os atendimentos de média complexidade e de baixa complexidade. Porque são atendidos tudo aqui no Hospital do Meio. Agora nós vamos falar de investimentos para o Espírito Santo e mercado de trabalho. O Conselho de Administração da Samarco Mineração aprovou a execução do projeto da 4ª Usina de Pelotização em Ubu, no Espírito Santo. E a construção do 3º Mineroduto e do 3º Concentrador, que será instalado em Ouro Preto, Minas Gerais. A expansão irá aumentar a capacidade de produção de pelotas de minério de ferro da empresa de 22 milhões de toneladas para 30 milhões de toneladas por ano. As obras deverão ser iniciadas ainda neste mês de maio, com previsão de conclusão para janeiro de 2014. O recurso é da ordem de mais de 5 bilhões de reais. Para a construção da 4ª Pelotização, serão abertas várias oportunidades de trabalho. Só em Ubu serão mais de 4 mil vagas. Os profissionais são da construção civil e operadores de máquinas. Quem quiser saber mais informações, deve procurar a agência do Cine de Anchieta. O telefone de lá é o 28 3536 3488. O assunto do próximo bloco é chapéu. Então não saia daí, porque a gente volta já. E aí E aí O chapéu é um tradicional símbolo de elegância do início do século XX. Além de proteger os nossos cabelos e a cabeça contra os raios solares, é sinônimo também de elegância, ousadia e personalidade. Mas quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente agora é a artesã Cristina, então não perca as dicas dela. Existe coisa mais charmosa do que uma mulher de chapéu? Não importa de palha, de tecido, de crochê, a verdade é que o chapéu vira um acessório, assim como um brinco, um colar, uma pulseira. Então, o que tal customizar o seu chapéu? Quem vai ensinar isso pra gente é a artesã Cristina. Bem, hoje eu vou ensinar vocês como enfeitar um chapéu. Pegamos três cadarços, esses que vocês têm em casa e que não usam. Agora, vamos trançar, mais ou menos uns 50 centímetros. Vamos envolver no chapéu, assim, e vamos dar uma colada. Observando que usando pouca cola, agora com uma flor de feltro, nós vamos colar bem no centro do giz. Passar em um pouquinho de cola. E colamos. O chapéu desse, ele custa 3 reais. O cadarço custa em média 50 centavos a 1 real. O custo desse chapéu sai pra você a 5 reais. E você pode vender ele a 15 reais. Acabamos de ensinar esse. Nós vamos fazer o outro com lenço. Olha, você tiver lenço em casa, que não usa, não sabe o que fazer, É muito simples. Você pode pegar o lenço, dobrar. Ó, você vai dobrando. E você vai envolver o lenço. E vai dar um nozinho. Aí você vai vir com uma flor. Se você tiver em casa um broche, uma florzinha de cabelo, né? Você pega e coloca entre um nozinho. Esse chapéu, ele custa 3 reais. O lenço, se você não tiver em casa, você quiser comprar, você acha o lenço a 1,99. E o custo desse chapéu também sai a 5 reais. Você também pode vender ele a 15 reais. E temos também outra opção. De fazer assim. Você pega um chapéu. Já vamos ensinar a florzinha de feltro pronta. Agora, nós vamos só colar, lembrando, um pinguinho só de cola. Nós vamos trabalhar na flor e colocar o miolinho. Sempre lembrando, uma gotinha de cola. Tá vendo? Aí você vai pegar essa tirinha que é feita de fita de cetim. Dá mais ou menos também 50 centímetros. Vamos envolver na aba e colarmos a flor de feltro na aba. Olha que bonito. Você pode usar pra ir pra praia, para um passeio à noite. Aí fica ao seu critério. Se você tiver em casa uma boina que não usa mais e quiser dar um toque especial, é só você colocar os adereços. A florzinha de feltro estampado. Podemos colocar a de crochê. O tom que você quiser colocar. Podemos também colocar o liso. Ou também de couro. Aí você vai ter, vai aproveitar, né, a sua boina. Aí você pode usar no inverno que está pra chegar. Agora, pra usar o chapéu, é muito importante levar em conta a altura da pessoa, o formato do rosto. É importante também não exagerar nos acessórios, como os brincos, colares e por aí vai. Então, sabendo combinar, o chapéu fica bom em qualquer visual. Bom, o Terra Capixaba aqui está terminando, mas como você já sabe, continua na internet. Então é só acessar o site tribunonline.com.br E lá tem o link do Terra Capixaba, onde você pode entrar, deixar o seu comentário, a sua sugestão, que também pode ser enviada por e-mail. É o terracapixaba.redetribuna.com.br A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.